Como aplicar o Saxenda, o Victosa e o Ozenpik? Nesse vídeo, eu vou explicar o passo a passo para realizar uma aplicação de maneira correta. Porque muitas vezes o médico te prescreveu a medicação, mas quando você chegou em casa e foi realmente aplicar, teve ou tem muitas dúvidas e não conseguiu fazer de maneira correta. E se não for feito de maneira correta, você acaba não aproveitando a substância, além de ser um tratamento com valor alto, você não tem o benefício da substância. Então, eu vou explicar o passo a passo aqui da aplicação com a caneta. Também vou abordar sobre a conservação, o tamanho da agulha, locais de aplicação e tudo mais. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever aqui no meu canal, clicar no inscreva-se, também ativar o sininho para sempre que eu postar algum conteúdo, o YouTube te notificar. Aqui eu falo sobre diabetes, tireoide, hormônios, prolactina, cortisol, medicina e saúde também. Então, se isso for do seu interesse, eu te convido aqui a se inscrever e seguir acompanhando. Para começar a explicar como aplicar, eu vou falar da conservação. Porque é fundamental você conservar de maneira correta. não adianta aplicar de maneira correta e não fazer a conservação, que a substância não vai ter efeito. Então, a caneta do Saxenda, do Victosa ou do Ozempic, ela tem que ser mantida na geladeira, entre 2 a 8 graus. Então, você tem que deixar distante do congelador, ali onde você guarda os legumes, geralmente é embaixo. Se for o congelador embaixo, você deixa em cima, sempre distante dele. E nunca deixar na porta, porque a variação brusca de temperatura, ao abrir e fechar, pode estragar a medicação. Então, tem que ter esse cuidado aí. E ela também não pode congelar. Por isso, não se deve deixar perto do congelador. Mantendo entre 2 e 8 graus, está tudo certo. Depois que você abriu, a caneta pode ficar fora da geladeira, se for do Saxenda e do Victosa, por até 30 dias. E se for do Ozempic, por até 6 semanas, ela tem validade após a aberta. E depois de aberta, nunca pode ultrapassar a temperatura de 30 graus. Então, sempre tem que cuidar com o sol. Nós vemos num país extremamente quente. Então, tem que ter esse cuidado de onde abrigar a caneta, para também não ser muito quente. e acabar perdendo a substância. Agora que você já sabe como conservar, vou explicar como aplicar o Ozempic, o Saxenda ou o Victosa. Então, a caneta de aplicação e a agulha tem que ser comprada à parte. Via de regra, o tamanho da agulha vai ser de 4 a 8 milímetros. Mas o tamanho exato tem que ser definido em consulta médica. Porque como aplicação no tecido subcutâneo, seu médico tem que dizer qual que é o melhor tamanho para conseguir a substância atingir esse tecido e não passar para o tecido muscular e também nem ficar na pele. O ângulo de aplicação, na maioria das vezes, vai ser 90 graus. Mas ele também pode ser feito em 45 graus dependendo do tecido subcutâneo do paciente. Se o paciente tiver pouco tecido subcutâneo, a aplicação tem que ser feita a 45 graus. Depende do tamanho da agulha também. E o ângulo da aplicação, juntamente com o tamanho da agulha, tem que ser definido somente na consulta médica. Eu não consigo orientar todo mundo assim, porque cada caso é muito específico. O tecido subcutâneo de quem está olhando vai variar também. Então essa orientação tem que ser em consulta médica. Visto isso, você pega o sistema de aplicação, a caneta, abre ela e a primeira parte vai observar o líquido que está aqui dentro. Ele tem que ser transparente. Vai observar onde está o êmbolo também. Então nesse caso, ele já foi utilizado, por isso que o êmbolo está mais para cima. Ele vai vir aqui justamente porque vai estar completo de líquido o sistema de aplicação. Se líquido tiver leitoso ou tiver algum elemento, você não deve utilizar, porque ele vai estar estragado. Então, você viu aqui, esse sistema vai até 3.0, porque é uma caneta de saxenda. A caneta do Bictosa vai até 1.8. Então, você vai posicionar nesse risquinho aqui, que vem logo depois do zero. Isso vale também para o Zenpeak, porque você tem que testar a pervedade da caneta. Então você vai fazer o teste aqui, sempre que você for abrir a caneta, iniciar o uso, você tem que testar ela. Então, retirou aqui, primeira vez, primeira vez de cada aplicação. se for uma caneta nova, você tem que fazer isso. Você coloca nesse risquinho aqui e aí faz o teste. Então, aqui saiu substância, meu sistema de aplicação está pérvio, está pronto para utilizar. Colocou aqui na dose, inicial do saxenda ou do Bictosa, é 0.6. A dose em pique é 0.25. Você vai fazer a aplicação, vai selecionar a dose, que eu coloquei 0.6, depois que você já testou. E aí, se for 90 graus, você dá essa maneira, 45 dessa maneira aqui, aproximadamente. Apertou no botão, você vai ouvir um estalhinho. Depois desse estalhinho, desse pique, você tem que contar até 6. Porque se você retirar antes, pode perder a substância, ela pode ir fora. Você vai ver que a caneta vai voltar para o zero. e isso é sinal que o sistema está pérvio, a substância foi injetada. Se ficar alguma gotícula aqui, saiba que isso é normal e a substância, ela foi injetada sim. Ficar um pouquinho aqui, não tem nenhum tipo de problema. Então, você vai retirar a agulha do sistema de aplicação, sempre para poder guardar ela. Se a caneta não voltar para o zero, você tem que trocar o sistema de aplicação também. Se você derrubar a caneta, você tem que testar novamente a pervedade dela para saber se ela está funcionando. Porque eventualmente uma queda pode obstruir e inviabilizar o uso da caneta. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir aqui também, compartilhe. E nos vemos nos próximos. Se ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu sempre respondo. Um abraço! Tchau! Tchau!